Fala aí Platinovas que cê tá bom bem galera? Começando aqui mais um vídeo de leste Então Tropa, eu acabei decidindo sair daquele servidor, galera, começar outro, tá? Aquele já tava lotado de hack Tropa E eu até dei muita sorte, né galera? Porque esse servidor aqui, Tropa, tem muito clã Galera, muito clã mesmo, até agora não vi nenhum hack Pode ser que tenha, obviamente, com certeza vai ter, né bem? O que é que dali é um Platino? É um Platina? Oi Platina, já tô pegando seu loot aqui, bem Vem aqui, vem, pega com o Telo Off Ó o boot que correu atrás dele Ele vem aqui pegar a caixa ainda, mas não é possível Tome Tomou 80, morreu com a bosta Aí, usou o reviver Ó o boot Acerta, ah, não contou dano Ah não, só mais uma Não, não contou dano de novo, mas não é possível Nem o Cutela tá contando dano mais, meu Deus do céu Ah, agora ele vai fugir, não dá pra alcançar mais não Aqui não dá pra colocar a fundação Se desse pra colocar, eu já bugava ele Ai, meu Deus do céu Caramba, me deu só duas Bom, o dano dele contou, né? O meu não, né tropa? Lembrando que eu tô no servidor aqui, é Euromix, tá galera? Então, é, o servidor BR, eu acho que é o único que pra nós aqui não conta, é Que conta dano mais ou menos normal, né tropa? Não é normal, né? Mas é melhor que os outros Então, passei aqui na garagem, galera Dei sorte que tem as caixas E também tem o combustível, né tropa? Que no começo o servidor é muito importante, tá? Muito importante mesmo, galera Você precisa fazer forte aí o mais rápido possível, né tropa? Principalmente pra quem joga solo, né galera? E esse servidor aqui, tropa Tá muito bom de jogar porque ele tá cheio de clã, galera E é clã fechado e os caras muito focados, tropa Então dá pra, é, você volta Dá pra dar uma animada, né tropa Pra você ter que focar ali Porque senão você sabe que vai ser raidado, enfim É jogar como antigamente, galera, os caras vai dar Com certeza, vou trazer vídeo pra vocês aí de counter raid Porque, galera, tem muitos clãs aqui grandes, galera Os clãs fechados de 10 pessoas E são todos, eles ativam, tropa É isso mesmo, toda vez que eu tô farmando Os caras me encontram na rua, todo mundo É aquele mundaréu de gente na rua farmando É, pegando, fazendo sala de cartão Um mundaréu de gente, tropa Tá os clãs fechados e todo mundo focar, tropa Faz tempo que eu não via mais esse tipo de clã assim, né galera Que joga pra valer mesmo, né E nesse servidor aqui eu acabei encontrando, tropa Então acho que vai ser bem divertido Vou trazer bastante vídeos legais pra vocês aí E de clã eu não corro, né galera Eu corro de hack, né Porque é perca de tempo, né galera Não tem o que fazer Ó, farmei aqui, galera Vim de lá aqui farmando, ó Consegui 466 peças Agora vou triturar algumas coisas Vamos ver quantas de peças que a gente consegue aqui, né Não dá pra comprar nada na tradezone Já compraram tudo Ó, consegui 123 de combustível Já refinei ali, né Agora vamos dar uma triturada nessas peças aqui E vamos ver o que a gente consegue, né tropa Vamos ficar até o final do servidor, galera Aqui independente se for raidado ou não Eu vou construir outra base Vou continuar no servidor Lembrar que o meu loot de raid vai tá travado, né galera Então vou ficar até no final do servidor aí Pra poder bater de frente com esses clãs aí na hora da medalha, né galera Vai ser insano, tropa Esses clãs também tem vários clãs, galera E não são amigos, né Não tão jogando junto, né É todo mundo inimigo aqui, né tropa É clã contra clã Só eu que tô solo versus clã, né Então, ó, aqui já compraram tudo Não tem mais nada pra comprar aqui SMG, já compraram Roupa de osso eu não vou comprar, né Pelo amor deus Quem compra roupa de osso é... Não vou nem falar nada, né Platino Já comprou roupa de osso hoje, Platinovski Ah, Platino Eu fiquei sabendo que você tentou colocar uma 8x na crossbow Foi isso mesmo, Platinovski? Tentou colocar uma 8x na crossbow? Aqui, galera Já cheguei aqui no lugar onde eu vou fazer minha base Escolhi um local meio plano aqui, né Beleza Vou fazer aqui mesmo Aqui é a porta, né, Ben Então como é que você vai sair, Ben Platino? Já deixou a base sem porta hoje? Igual eu esse dia, galera Eu tava correndo de um carinha Me fechei na... É, dando um quadradinho desse Coloquei o... Esqueci de colocar o gabinete E coloquei um roof E aí como é que eu coloco o gabinete? Não tem como você quebrar a parede Porque você não tem gabinete Aí o cara foi e colocou o gabinete pro lado de fora E me deixou lá trancado E fabricando as forjas Já deixa a forja queimando, galera É o que eu falo pra vocês, ó Entrou no servidor Já deixa a forja queimando Enquanto as forjas vai queimando Sulfuro, carvão e ferro Você vai farmando as peças Pra poder avançar a sua bancada E estudar a bomba óleo Fez isso, Ben Você vai ser o primeiro do servidor a raidar, galera Independente se tem clã focado ou não Você vai ser o primeiro a começar a raidar E aí você vai dar sorte E aí uma vez de pegar uma... Uma base, uma... Pequenininha Que o cara tá começando a fazer ali A vez de um jarvãozinho que ele fez Pra poder guardar o loot Pra poder depois aumentar Aí você... Os caras ficam procurando o cartão Ó o Platinol esse aqui, ó Vem, Platina Tome Acertei o chão Tanquei 110 do chão Tome Ah, não contou dano Ah, pelo amor deus O cutelado agora não tá contando dano também Aí ferrou tudo Para de andar aí, Platina Deixa eu acertar você pelo menos Pelo menos uma vez, aí Tome Aí, não contou dano de novo Ah, de novo Ah, mas ele não tem graça Como é que vai dar a cutelada no Platinol desse jeito? Tem que pegar a Tramontina Cadê a Tramontina? Aí, já me matou, filha da mãe Ah, tô com 32 peças, danada Já sei quem é você, Platinolski Bom, galera Aquele Platino que acabou de me matar ali Ele tava querendo fazer um muro em volta da minha base, galera O que é que ele fez? É, como a minha base é parede dupla, galera Então eu tenho que puxar nove fundações Pra poder fazer a parede dupla, né, tropa? E o que o Platinolski fez? Colocou... Fez um jarvãozinho dele E já o pôr pra ferro, galera Perto da onde... É, perto da minha base Aonde eu ia puxar as novas fundações Agora eu não consigo fazer a minha base Tá só metade da base Se chegar lá na base, vocês vão ver, galera O que que eu vou fazer? Eu falei pra ele, né, bem? Falei, Platina, some daqui, Platinolski Vai fazer a sua base em outro lugar Eu vou puxar a nova fundação aqui de qualquer jeito Com a sua base aí Ou sem a sua base, Platinolski É melhor você fazer a sua base bem longe daqui E aí ele falou que não Que eu não ia raidar ele Eu falei, eu não vou mesmo O que que eu fiz? Comecei a fazer um muro em volta da base do Platinolski Eu esperei ele sair pra farmar cartão Que ele é viciado em loot Eu falei, vai buscar a loot, Platinolski Vai lá, vai É o meu primeiro inimigo, né, galera? Como eu sempre falo Não seja inimigo do Alpha Bem, se você for inimigo do Alpha Você vai sair perdendo de qualquer forma Se você ganhar, você sai perdendo de qualquer jeito Beleza, vamos ver se tem alguma coisa na sala de cartão Ah, começou a respawnar agora, né? Não tem o cartão Ah, se não tem o cartão azul Não compensa nem fazer não, tropa Sala verde não compensa fazer, galera Se você não tiver o cartão azul dentro Dentro da sala Se não tiver, não adianta Vou colocar uma cama aqui, galera Vou fazer um javãozinho E vou doar pra minha outra Pra minha conta russa, né? A conta principal E vou doar a cama pra ela aqui Que a outra conta já tá online também Eu sempre deixo a outra conta online, galera Pra mim pegar as 100 peças diárias, né? Das missãozinhas Então eu faço a missãozinha diária Pega as 100 peças E já ajuda ali pra poder avançar a bancada, né, tropa? E estudar bombaulho também Beleza Beleza Pegar o peito pra pedra Ah, dá pra roubar a porta pra ferro já também, ó 172 de ferro Aí conforme ele vai Vou triturando as coisas, galera Vou upando isso daqui pra ferro Com os próprios luxo do triturar, né? Deixa eu doar a cama aqui pro Bom, se inscrever abandonado Abandou Não dá pra escrever mais Porque é limitado, né? Daqui a pouco eu já vou doar a cama pro russa Essa é o loot que eu vou levar, né, tropa? É esse loot que eu vou levar Não vou deixar o loot aqui, não Vou deixar só o cartão mesmo E a resistência, né? O cartão verde e a resistência Daí quando eu marco mais ou menos o tempo Daqui meia hora eu volto aqui de novo pra fazer Aí eu dou a liberação Chego aqui e já tenho o cartão Já tenho a resistência Só vou lá e faço Guardo o loot aqui Aí quando eu juntar bastante Eu levo tudo pra base, né, tropa? Esse daqui eu já vou levar pra base Não tem pra que deixar aqui E vamos daqui lá farmando, né, tropa? Pegar combustível É, pegar combustível Pegar madeira de novo Fazer outro gabinete, né? Porque se passar alguém aqui perto, né, galera? Já se tranca no quadradinho ali Já era Ninguém consegue matar a gente Ó, mais 390 peças 400 praticamente, né? Aqui, galera A base do Platinovski que eu falei, ó Olha a ideia de jirico do Platinovski Olha ali, ó A minha base ali As novas fundações que eu tenho que puxar Ela vem aqui, ó Só que eu não consigo puxar as novas fundações Porque a base do Platinovski tá perto da minha Daí eu não consigo construir no gabinete dele E eu falei pra eles Platinia some daqui Platinovski vai construir sua base em outro lugar Eu preciso fazer minha base pra ele de dupla E é um gringo, tropa Não é BR não, tá? Se fosse BR eu dava minha base pra ele É gringo, tá, tropa? O gringo safado Gringo ainda é Não é nem chinês É aqueles árabes, véi Aqueles árabes esquisitos Não sabem nem falar inglês Uma das letras mais esquisitas do mundo Eles não escrevem, né? Eles xingam nas letras, né? Olha lá ele lá, ó Oi, Platinovski Vem aqui, me acerta um tiro, vem Desce aqui pra gente dar uma tramontina Oi, me acertou atrás da parede Tome, tome Nossa, não acertei nenhuma dele Que vergonha Colocar Fabricar a fogueirinha, né? A madeira Nunca vai pegar nada Beleza Vamos começar já a upar a nossa bancada, né, tropa? Já temos as peças suficientes aqui Tem 2700 de pedal Até pra prender a bomba óleo já Ixi, tem 2700 ainda Dá pra avançar a bancada E estudar a bomba óleo já Já vamos estudar a bomba óleo, né, tropa? E já vamos ficar dando liberação E irradando base E olha o tamanzinho da minha base, galera É um... Duas fundação A minha base é essa Duas fundação Por quê? Porque o filho da mãe do Platinovski, né? A anta do Platinovski Deixou o alfa trancado aqui, né, bem? Não tem como Aumentar a minha base Beleza, ó Já aprendi a bomba óleo aqui, né, tropa? Pronto, agora nós já podemos raidar, né? Tem... Só que tem pouca pólvora, né, galera? Por causa que... Eu tenho quatro forças na base queimando Porque a minha base tá limitada, né, bem? Mas é isso, galera Olha só, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Eu vou dividir em duas partes, ó Pra não ficar muito longe Muito longo, né? Não muito longe Então, galera, amanhã tem continuação disso aqui, tá? Se você quer saber o que aconteceu com esse... Né? Com esse infilizar aqui, ó Ele quebrou a meia parede Pra poder subir, ó Não precisava nem de escada É aqui, ó E amanhã, galera, vocês vão ficar sabendo O que aconteceu com esse Platinovski, tá? Então se inscreve no canal Tamo junto, nós Valeu e tchau Obrigado Fui, Platino Respeito ao Platino Tô vendo que se você não deixou o like, Platinovski